O que é a cidade de Santa Bárbara do Oeste? É isso aí, já quase nos aproximando do Natal, não é isso? Menos de 30 dias, hein? Menos de 30 dias. Semana que vem é aniversário de Santa Bárbara do Oeste já, né? É no sábado que vai cair, dia 4, não é isso, produção? Sabadão, bom, olha aí. É, Santa Bárbara do Oeste, mais um aninho de vida. Que orgulho de ser barbarensa, viu? Que orgulho de ter nascido aqui, sangue, ó. O sangue que corre nas veias é de Santa Bárbara, é barbarensa. Eu gosto muito aqui de Santa Bárbara, fico muito feliz. Não tenho intenção de sair daqui pra ir pra outra cidade, pra ir pra outro estado. Importante nenhuma. Gosto muito de viajar, mas é a cidade aqui que quero ver o desenvolvimento dela. E a gente continua aqui ajudando o nosso povo, dando voz aí à nossa gente, através aqui do canal da TV SB Notícias. Muito obrigado pelo carinho, tá certo, meu povo? E atenção, atenção, hein? Chegou o final de semana, hoje é sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021. A partir de agora, vem, 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 vem junto com o Nilson Araújo. Porque tem o nosso WhatsApp, que tá aqui já na tela. Ó, vocês viram só? Já posso ser mágico, né? Vamos fazer desaparecer aqui, vamos ver se... Ó, 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 abra cadabra, vamos desaparecer aqui, vai. Ó, ó. Ô Laércio, tô ficando bom nisso, hein, Laércio? Mas volta aqui, vai. Opa, pro nosso povo ligar, pro nosso povo participar. 9, 9, 7, 8, 2, 44, 26. 9, 9, 7, 8, 2, 44, 26. Envie vídeos, imagens. Film aí, pega o seu celular, filma na horizontal. Onde o vídeo, rapidinho, de 30 segundos aqui pra nossa produção. E você vai compartilhando, vai se inscrevendo aqui no nosso canal Pra que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis Clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Então é isso aí, tá falado Então vamos pra frente que atrás tá cheio de gente Prefeitura de Santa Bárbara e também de Hortolândia Atenção, Carnaval 2022 estão cancelados Não serão realizados o ano que vem Essas duas cidades aqui da nossa região Já anunciaram o cancelamento do Carnaval pro ano que vem Pois é, e isso em tudo em virtude das transmissões Da possível onda, da quarta onda do Covid-19 E é isso, acho que tá tudo muito precoce mesmo A gente tem que dar os passos aí com cuidado Pra não se aglomerar Por mais que tá tendo já a retomada gradual aí O pessoal já tá começando em algumas cidades, em alguns países Já a deixar o uso da máscara de lado Mas o Brasil, eu creio que ainda não está preparado pra isso, né? Então, as duas cidades anunciaram o cancelamento do Carnaval Ano que vem não tem Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste anunciou na sexta-feira passada, né? Houve, inclusive, uma repercussão, né? Durante toda essa semana Olha, mas não vai ter Carnaval ano que vem e tal, né? A cidade de Hortolândia, também, de acordo com a Prefeitura A medida é visar proteger os cidadãos e a rede de atendimento em saúde Contra possíveis efeitos aí dessa nova onda da pandemia do Covid-19 em outros países E o Carnaval é uma festa popular que não tem como você ter controle, né? Tem pessoas que vêm aí, é de fora, do exterior pra cá Pessoas que vêm da França, dos Estados Unidos Pessoas que vêm, né, de Portugal, né? De outros países pra cá Porque o Carnaval no Brasil é realmente uma festa muito popular Mas é difícil você manter aquele distanciamento, né? As pessoas querem se abraçar, querem, né? É isso E outras coisitas mais também que a gente vai falar aqui no nosso jornal Mas tá aí, duas cidades que já anunciaram o cancelamento do Carnaval aqui na nossa região Volta pra mim Duas joalherias, veja só Duas joalherias aqui em Piracicaba, no shopping Foram alvo de assalto, isso mesmo Criminosos invadiram o shopping em Piracicaba Mas olha, é o que eu tava falando agora, há pouco aqui com a nossa produção Esse negócio de joalheria dentro de shopping é um perigo Esse negócio de joalheria, esse segmento que é muito perigoso Os bandidos, eles invadem E esses caras, esses criminosos que vão aí aos shoppings Aqui em Santa Bárbara do Oeste Já ocorreu isso Já ocorreu Você imagina o pânico das pessoas Você imagina o pânico Ninguém ficou ferido, nenhum cliente, nenhum funcionário Nenhuma pessoa, nenhum consumidor Olha, imagens mostram lá A chegada da polícia militar Nesta joalheria Em nota ao centro de compras Comunicou que os roubos ocorreram simultaneamente E não houve o registro de confrontos oferidos entre clientes e funcionários Polícia militar foi acionada para fazer as averiguações Nas dependências, ali nas imediações do shopping Mas não divulgou a prisão de ninguém até o momento Olha aí, os bandidos fugiram Fugiram e veja só, na hora da fuga Sabe o que eles fizeram? Eles soltaram aqueles miguelitos É, miguelitos Sabe o que é esses tais miguelitos? É, aqueles tipo É, como é que fala? Eles vão derramando, né? Pelo caminho percorrido É, são aqueles metais É, retorcidos Para cortar os pneus De carros, de viaturas Né? Olha só a ousadia Estratégia dos criminosos Eles fugiram soltando esses miguelitos E até a última atualização As últimas informações que nós temos aí Não foi divulgado aí o valor do prejuízo Dessas duas zoalerias Mas o shopping Piracicaba Está funcionando normalmente Olha que eu gosto de ir lá no shopping Piracicaba, hein? Eu gosto de ir no shopping Piracicaba Mas está se tornando muito perigoso Então, é, é, é Precisa ver como que esses criminosos Conseguiram entrar armado nesse shopping Como que eles conseguiram Como que eles conseguiram entrar armado aí, viu? A polícia está fazendo as investigações No início deste ano De fevereiro de 2021 Uma pessoa entrou em contato com a nossa reportagem Falando assim Olha, Nilson Tem um rapaz E ele está precisando da sua ajuda Da ajuda da sua reportagem Da sua equipe Fevereiro desse mês No comecinho do ano O que nós fizemos? Nós pegamos, fomos lá Ouvimos a história dele E essa história veio a público Através da nossa reportagem E uma outra pessoa Que assistiu a reportagem Ajudou o rapaz A ser encaminhado Para o hospital de Barreto Hospital do Amor Esse hospital que é referência Aqui no nosso estado No nosso país É que faz o tratamento De pessoas diagnosticadas com câncer E veja só, gente A partir daí Então, como eu disse A história dele se tornou pública E ele conseguiu essa transferência Esse tratamento Foram 10 meses De quimioterapia 10 meses de radioterapia E hoje Ele agradece O milagre da vida Ele disse que é Deus Agindo em sua vida E vai continuar agindo Que você Que está aí nos assistindo Está fazendo o seu tratamento No hospital do Amor Em Barretos Até que ele tem Uma grande gratidão Aqui também Acho que é a doutora Vanessa Se eu não me engano Doutora Vanessa Do hospital Santa Bárbara Que foi Que diagnosticou Esse câncer Esse tumor intestinal Fazia já Oito anos Que ele tinha E ele não sabia Já estava o tumor Em oito centímetros Porque por ano Cresce um centímetro Um centímetro E fazia um Eu não sabia E olha gente Ele estava correndo Contra o tempo O nome dele É Luciano Lanzi Está aí Ô Luciano Que Deus te abençoe Viu meu querido Luciano Lanzi Da rua João Rossi No Parque do Lago Fui lá visitar A esposa É Mônica Né? É isso Também lá os filhos Tem um pequenininho lá Que estava fazendo uma festa Quando eu fui lá E ele Falou Nilson Transmite lá No seu jornal Porque eu já estou Aqui em Santa Bárbara do Oeste Estou me recuperando E graças a A você Graças a sua reportagem Imagina Estamos aqui para ajudar Tá bom Luciano? E nós fomos Apenas mais um elemento Das outras pessoas Que também te ajudaram Viu? Pode ter certeza Primeiramente Ele lá em cima Deus Seja feliz E saúde Para você Um abraço Luciano Bom Obrigado pelo carinho Meu povo Obrigado pela audiência Uma boa Sexta-feira Um ótimo sábado Aproveite aí A Black Friday Que está acontecendo Aí na cidade toda Prestigio comércio Barbarense E na segunda-feira Se Deus quiser Ele A de nos permitir Estaremos aqui de volta Para apresentarmos Mais uma edição Do Jornal da TV SB Notícias Tem reportagens Tem denúncias Reclamações Manda aqui para o nosso Zap Zap É o Zap do Povo 997-82-4426 Lembre-se Mexeu com você Mexeu comigo Tchau Obrigado Música Legenda Adriana Zanotto